Sai! Pintei o cabelo da minha mãe de preto. Não, não, quer não. Você não está nem doida, Daniel. Que isso seja verdade. Nunca mais. Finge que está feliz, menina. Para o povo não dizer que eu não presto. Ele, para fazer essas coisas, ele adora pintura. Olha como ele fica. Ele adora fazer isso. Hoje é aniversário de 64 anos dela. E de presente eu vou deixar ela mais jovem com o cabelo preto. Não, vou fazer tristeza. Olha, agora eu me vinguei. Acabei com a cor do seu cabelo. Minha gente, o que ele está fazendo? Eu só estou deixando porque ele disse que se não amanhã ia para minha passagem e ia embora. Eu ameacei. Eu disse ou você pinta ou eu vou deportar você. Fique feliz. Eu não vou usar. Nem adianta me dar esse negócio porque eu não vou usar. Eu jogo fora, mas não uso. Lá tem um de louro. Eu dei a Cláudia. Eu não quero usar. É para deixar os fios brilhosos. Essa aqui é a minha mãe. Ela reclama o dia inteiro. Por causa dele. Por causa. Vai ver mesmo. Veja mesmo que coisa errada ele está fazendo. Isso é coisa que se faz. Mostra ato ao idoso. Vai ser preso. Ele está pensando que eu gosto de carnaval. Não gosta de carnaval não? Eu mesmo não. Meu Deus. Já estou aqui pensando em pintar o cabelo da senhora de rosa. Que vem aí. Ah tá. Vire para mim agora. Eu não vou virar não. Você vem para o lado de cá. Quem está fazendo as coisas erradas é você. Sou eu não. Hummm. Coisa errada. A senhora vai ficar linda de cabelo preto agora. Por que me olhou assim? Eu estou tapeando. A senhora vai ficar preto mesmo. Nem se preocupe. Eu fiz de propósito para a senhora acreditar. E agora a senhora vai ficar com cabelo preto. Está vendo? Está vendo? Estou escutando as covardias dele. Não é? Eu estou beijo também. Eu estou mole. Eu virei uma jaca. Por que Daniel pintar e bordar comigo e eu aceitar? Por que? Será que eu estou com medo daquela sandália? Eita. Ela já está dizendo que eu vou bater com a sandália. O sonho dele era esse gente. O meu sonho. O sonho dele era esse. É o meu sonho. Desde que eu cheguei que ele fala. Desde lá de São Paulo que ele fala que tem um produto. Tem um produto que eu vou estar no cabelo da senhora, viu? Tem um produto que eu vou estar no cabelo da senhora, viu? Vai ficar show de bola. Sabe por que eu indico? Porque eu aprendi desde sempre, desde quando era daqui, que os produtos da Biostrato são produtos bons. Porque eu conheci essa marca Biostrato através de um amigo meu, que ele era gerente de marketing. Vai melar meu pescoço, viu? Que você ficou com a mão aí manchada, viu? Eita, já era. Eu vou pegar... Segura aqui. Eu vou pegar um lenço humilde ali. Não, não quero não. Vai até aqui logo isso que eu quero tomar meu banho. Ah, agora só não é velar. Não tem nada que tá passando até embaixo. Eu vou logo avisando, viu? Nunca mais, viu? Nunca mais. Não invente, não. Poxa, eu não sabia que você não queria tanto assim, não. Se eu soubesse que você não queria tanto... Mentira sua. Que desde ontem, até quando, que eu diga a você que eu não quero, que eu não quero, que eu não quero. Que eu não quero. Eu não ia nem lavar meu cabelo. Invenção. E eu não vou pra merda nenhuma hoje. Venho da casa de trem lá pras 10 horas da noite. Ah, você não quer ir pro shopping comigo? Vou não. Vou não. Você não quer mais... Vou não, quero nada. Comemorar o aniversário. Quero não, quero não, quero não, quero não, quero não. Eu não vou virar não, porque eu não consigo virar não. Bota as perras pra lê, menina. Você é quem vira, hein? Oxe, que coisa, só faz coisa errada. Eu vou não, eu vou pra panturinho, eu vou... Só vou pra carra de tânia, não sei nem por quê. O que foi? Foi isso que você se irritou tão rápido. Foi esse negócio aí que você tá botando meu cabelo. Você não tá gostando da cor, não? De jeito nenhum. Você não tá nem doida, Daniel. Que isso seja verdade. Oxe. Se eu não for ali naquele homem ali e pedir ele pra passar a máquina... Agora me responda uma coisa. Em algum dia eu já menti pra senhora. Eu sei lá. Não, me responda, você sabe. Eu sei não, eu não sei não. Eu não vivo atrás de você pra saber se você... Não, tão boazinha se assai. Já quer demais, você é delegado, você é investigador, você é fiazai. Essa daqui, menino, vira pra ali, ó. Essa daqui pesquisa a sua vida todinho. Se você pedir pra ela descobrir uma coisa, ela descobre. Pensa que eu não sei, não? Ela é daquela de botar uma peruca, um óculos escuro, um lenço e ir pra rua pra investigar. Aí, isso aí eu fui investigar o marido sem vergonha, safada. Aí eu fui mesmo. Aí Pauliana, andando na rua, deu de frente com ela e fez... Paloma. Ela fantasiada de... A peruca era picou. Aí eu pensei que era preto, Loura. Eu pensei tanto que tava escondida que Pauliana me reconheceu. Ou seja, é mais fácil ela mentir do que eu. Eu não minto, não. Se eu disse que seu cabelo não vai ficar preto, não vai ficar preto. Essa coloração aqui, ela serve pra escurecer os fios que já são escuros. E os fios brancos, ela vai dar uma leve coloração. Mas uma leve, leve de todas as leves. Ela não pinta um cabelo branco. Isso não tem... Não tem química. Isso aqui é uma hidratação. Mas que fica preto ou fica assim, senhor? Quem disse? Não vejo essa história não que fica porque você já passou e ficou preto o meu cabelo. Viu? Que mentira, rapaz. Tá bom, tá bom, tá bom. Vira o... desse lado que... Vou me embora tirar. Não, tem que virar o outro lado porque não tá... E você vem pro lado de cá, Daniel, porque eu não vou, não. Não quer fazer exercício, não? Não. Então vem mais pra trás. Vem mais pra trás. Vem mais pra trás. Que história de ir mais pra trás? Tá bom, aqui. Encostar na parede. Tipo, mais pra trás. Isso. Tá bom aí. Pra não ser um vídeo onde tu só reclama da vida. Conta como você está se sentindo nesses seus 64 anos, independente do cabelo. Fale de outra coisa. Eu tô me sentindo horrorosa. Eu não tô adorável de jeito nenhum. Isso porque você tá sentindo obrigada pintar o cabelo. Obrigada. Obrigada. A pulso. A pulso. Se eu soubesse que ele ia fazer esse meu cabelo, ele tinha saído de casa há muito tempo. Mas por que você é tão resistente? Veja, quando eu era criança... Eu tava horrível. Meu Deus do céu. Vou te dizer, esse cabelo meu não saia essa tinta. Viz? Mas por que tu conseguiu tão insuportável? É uma grande combatia. É uma grande combatia que tu vai fazer com ele. Estica a sua peça. Não vou esticar nada ou levantar. Eu não terminei. Eu não terminei. Não. O que ficou branco fica preto depois. Peraí, menino. Eu preciso coisar o cabelo. Eu, hein. Meu Deus do céu. Isso não vai ficar dessa cor. Deixa de ter o escândalo. Vai ficar sim. Porque eu não tenho paciência de ficar debaixo de chuveiro o tempo todo tirando, não. Vai ficar sim. Minna, peraí. O cabelo tá faltando. Tá faltando. Vai ficar o cabelo... Tá bom. Venha. Ela tá fugindo. Peraí. Para de andar. Olha pra aí que coisa feia. Olha que cabelo bonito ficou. Maior mesmo. E ele não é preto não. Ele é roxo. Então, você vai ficar o cabelo roxo agora. Banho. Tá bom, tá bom. Vou tomar meu banho. Se você for sem terminar aqui, o cabelo vai ficar manchado. E você não pode passar a mão no cabelo não, agora não. Porque senão vai manchar a sua mão. Aí... Ela tá fechando a porta. Eu preciso terminar aqui o seu cabelo. Tá bom, já terminou. Ele precisa passar dois minutos pelo menos. Vou deixar. Vou deixar dois minutos e sai. Peraí que não terminou não. Dei tua mão. Você não vai tomar boa agora não. Você vai esperar. Sai. Peraí. 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 Precisa deixar um tempo. Ai meu pé. Mas de um lado já ficou mais de dois minutos. Aí você tem que deixar um pouquinho. Não passe a mão agora. Deixa eu pegar uma sacola. Ela fechou. Deixa eu te dar uma sacola plástica. Que aí tu bota a sacola na mão. Esfrega na cabeça para sair. Se você esfrega a mão, sua mão vai ficar preta. Tome a sacola. Olha aí. O cabelo todo manchado. Manchado do que? Cadê o preto? Olha aqui Daniel. Você não tá vendo não que meu cabelo não é preto? Isso não tá preto não. Tá sim. Tá sim. Tá sim. Tá sim. O cabelo tá normal. Não. Tá nada normal. Eu sei. O banheiro tá entupido viu. Eu tive que virar tanto pra te agradecer. Eu tô avisando com você. Não avisar ele não. Mas depois ele vai dizer que pra você você vai gastar 200 reais pra alguém desentupir. Calma. Você está nervosa. Eu tô nervosa não. Eu tô achando, vendo aí as coisas erradas que tá. Não, mas você tá nervosa. Por isso que um ano sem alugar. Feito aquela casa lá dentro. Eu tô tendo que você estar nervosa. Eu tô nervosa sim. Porque eu gosto do meu cabelo do jeito que eu gosto. Mas ele tá do jeito que você gosta. Ele não tá também. Ele não tá. Tô dizendo que ele não tá. Nem esperou enxugar. Você nem enxugou o pescoço. Você tá toda apressada. Se acalme. Se acalme. Hoje é seu aniversário. Você quer... Você quer ter um ataque cardíaco no dia do seu aniversário? Eu tô ligando pra carnaval. Que carnaval. Não bagunce meu guarda-roupa não. Para de bagunçar meu guarda-roupa. Olha que cabelo bonito. Tá lindo. Tá lindo. Ele perdeu o amarelado que estava. Ele não pegou nada de amarelo. Eu paguei. Foi duzentos reais para tirar o amarelado dele. E foi? Foi. Sim senhor. Ele deveria ter comprado era esse produto. Ele não... Porque o que você pagou não deu certo não. Tá certo. Olha como o cabelo ficou mais bonito. Eu tô dizendo... Quando você secar o cabelo você vai ver. Tem nada de preto no seu cabelo. Tá preto Daniel. Tô dizendo que tá preto porque tá preto. Onde você está vendo ele mais escuro é onde ele é grisalho. É onde ele é branco ele tá preto por causa do produto. Porque ele não tava nessa cor. Eu não sou cega. Tem que secar né. Quando secar você vai ver. Olha a minha roupa tá lavando. Ele faz covardia. Ele quer... Ele quer o que ele quer. O cabelo é meu. Ele quer usar o cabelo que ele quer. Entendeu gente? O cabelo é meu. E ele quer que o cabelo seja do jeito que ele quer. A senhora não pode reclamar muito comigo não. Porque a Anabelle tá ali só de olho. E eu tô... Ai meu Deus. Isso aí eu tô ligando pra ela. Que cor de cabelo bonita. Olha isso. E ela reclamando porque ela é resistente ao novo. O que é novo ela reclama. Olha o cabelo. Bonito ó. Perfeito. Mudei pra tu né. O seu cabelo tá do mesmo jeito. Pendura a toalha. Pendura a toalha Daniel. Vira pra ouvir o cabelo. Vai virando de costa. Peraí. Eu não terminei não. Esse vídeo já é antigo. Esse vídeo foi do dia 18 de janeiro. Que foi o dia do aniversário dela. E eu esqueci de mostrar pra vocês. Esse aqui foi o produto que eu usei no cabelo dela. Mas o que aconteceu. Ela não lavou o cabelo direito. Deixou ainda um pouco do produto. Aí o produto ainda tava naquela coloração. Mas esse produto ele não tinge o cabelo branco. Inclusive quando eu passo aqui no meu cabelo. Isso aqui ele fica bem prata. Bem brilhoso. Então eu sei que o produto fica muito bom. Só que ela como vocês viram tava muito teimosa. Acabou saindo. Sem nem lavar o cabelo direito. Só fez assim e saiu. E após o produto você lava o cabelo normal com shampoo. E tá tudo certo. E o cabelo fica branquinho. Perfeito. Eu tô postando esse vídeo agora. Mas a noite eu vou postar outro vídeo pra vocês. Porque o vídeo de ontem eu esqueci de colocar pra monetizar. Então aquelas visualizações que foram lá. Foram perdidas. Ficaram com Deus. E aí eu tô postando agora hoje dois vídeos. Para compensar aquele lá. E também pra poder ficar mais de 10 minutos. Então hoje eu vou postar. Agora eu tô postando esse vídeo que tá com 10 minutos e pouco. E mais tarde eu vou postar um bem maior. Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E até daqui a pouco. Tchau.